Oi, migas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! E cá estamos pra mais um vídeo, dessa vez pra fazer uma batalha de blogueiras que foi pedida por uma amiga lá no Instagram Inclusive, se você não me segue ainda, segue lá, arroba Vitoria Rosaline E ela me pediu pra fazer uma maquiagem da paleta da Marissa Adi versus a paleta da Nina Secrets Então, migas, se inscreve no canal se ainda não é inscrita, que temos vídeos aqui três vezes na semana Deixa o seu like pra ajudar na divulgação do vídeo E não se esquece de ativar o sininho pra você sempre receber notificação quando eu postar Então, chega de papo e bora lá pro tutorial! Então, migas, desde que lançou essa bonita paleta da Nina Secrets, né, há pouco mais de um mês Muita gente ficou em dúvida se era igual a da Marissa Adi, né Principalmente quem já tinha a paleta da Marissa e ficou em dúvida se vale a pena comprar a da Nina também Porque os tons são muito parecidos, né, como eu vou mostrar pra vocês Então ficaram com essa dúvida, são iguais mesmo, são parecidas, o que muda das duas? Então, eu estou até com a pele pronta, né, pra fazer um olho com vocês E tentar ser o mais real possível, vou fazer um olho de cada lado, com cada paleta Tentando ficar o mais parecido possível pra realmente mostrar pra vocês se são parecidas ou não, né Vou fazer também um swatch aqui rapidinho pra mostrar pra vocês todas as cores Então, deixa eu mostrar primeiramente a paleta pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho dos tons, né Primeiramente é a paleta da Nina Secrets, né, que foi a que lançou há pouco tempo, pra quem ainda não conhece Ela tem oito tons, são quatro tons opacos, né, um marronzinho bem claro, um laranja rosa, um marrom escuro E os tons cintilantes, né, que são a coisa mais linda Um branquinho com fundo dourado, o douradinho, um rosinha e esse prata aqui meio furta-cor E aí muita gente ficou na dúvida se ela era igual a essa bendita paleta aqui, que é a 9x da Marissa Adi Que foi a primeira paleta da linha dela Elas sejam iguais, mas elas possuem tons que são muito parecidos na questão de proposta da paleta Só as duas são paletas com tons mais coringas, com tons que atendem a maioria do público Elas não possuem tons tão coloridos como a 12x da Marissa Adi, por exemplo Onde pertinho as duas paletas, realmente elas lembram muito uma a outra, né Essa da Mari, a única diferença, assim, visivelmente da paleta da Nina é porque ela tem esse tom de preto Que a Nina não tem, mas de restante são tons muito parecidos Então eu vou fazer aqui um swatch pra vocês poderem ver se realmente passando no dedo elas são iguais Então o primeiro tom que eu vou pegar é esse marronzinho aqui mais claro da Nina E vou compará-lo com esse marronzinho mais claro da paleta da Mari Então olhando assim no dedo, lembra realmente uma a outra O que eu achei bem diferente é que o tom da Nina, ele possui um fundozinho mais quente E o da Mari, ele é um marrom com sobretom mais frio Vou passar aqui no braço pra vocês conseguirem ver Tá vendo? Esse aqui é o da Nina, que ele tem um fundozinho mais quente E esse é o da Mari, com um fundozinho mais frio Mas são tonzinhos, assim, bem semelhantes Outro tom dessa pele da Nina que lembra o da Mari é esse laranjinha aqui Então eu vou pegar aqui novamente Vou compará-lo com esse aqui da Mari E olha, os dois laranjinhas Esse aqui é o da Nina E esse é o da Mari Também são tons super parecidos Entre os laranjos, eu não vi muita diferença com o dos marrons E eu vou aplicar aqui no braço pra mostrar a vocês Vou aplicar aqui no braço pra mostrar a vocês Esse é o da Nina E esse é o da Mari Lembra assim? Acho que a única diferença é que o da Nina Ele é bem laranja, assim, é mais pigmentado O da Mari, ele lembra assim Um marronzinho mais telha, sabe? Olhando assim no braço Então você consegue ver bem a diferença O terceiro tom é esse pink maravilhoso da Nina Eu vou compará-lo com esse pink também Da paleta da Mari Saara E assim, os dois, o que eu sinto de diferença É que o da Nina é mais puxado pro rosinha E o da Mari, ele é bem mais forte a cor É puxado meio pro fuxo Aqui no braço, normalmente, pra mostrar pra vocês Esse aqui é o da Nina E esse aqui é o da Mari O tom opaco da paleta da Nina É esse marronzinho aqui bem escuro Que pra ser sincero, eu não achei nada parecido com o da paleta da Mari Mas eu vou passar aqui no dedo pra mostrar pra vocês a diferença Olhando assim no dedo, dá pra ver bem a diferença Esse aqui é o da Nina É bem mais escuro E esse aqui é o da Mari Saari É um marrom bem mais claro Então tem muita diferença entre os dois Vou fazer aqui um suor novamente E olha, diferença bem grande Essas duas aqui não são nada parecidas As sombras, elas realmente se assemelham muito Mas não na questão da cor Mas eu acho que na questão da proposta Que a paleta quis entregar Eu acho que as duas quiseram entregar paletas Que fossem realmente muito usáveis E eu acho que esses tons são os mais usáveis possíveis Que você consegue construir vários olhos diferentes E vários olhos neutros Que eu acho que a maioria ama Então acho que por isso que elas realmente escolheram esses tons Que eu particularmente amo muito Então olhando assim você consegue ver bem a diferença entre um e outro E agora olhando os tons cintilantes Assim eu não consigo ver quase nada de semelhança entre as paletas Eu acho que realmente a semelhança é maior Entre os tons opacos Então eu vou aqui pegar só mais ou menos o que poderia lembrar A sombra aqui da Nina, ela bem clarinha Ela talvez lembrasse essa clarinha da Mari Saari Porém essa da Mari, ela puxa mais pra um rosê Diferente da da Nina que puxa pra um tonzinho dourado As duas são sombras que você pode usar pra iluminar O cantinho, a baixa sobrancelha Mas o subtom é totalmente diferente Eu vou arrumar aqui espaço nesse braço Ó, assim vocês conseguem ver bem, tá vendo? Essa é da Nina que tem um fundozinho mais dourado E essa é da Mari com fundo mais rosê Outra sombra que tem assim parecida na paleta é essa douradinha Mas também é completamente diferente, ó Vou pegar aqui a da Mari Essa da Nina, ela realmente é aquele dourado bem amarelado, tá vendo? E essa aqui é a da Mari Saari Tá vendo que ela tem um tonzinho de dourado mais fechado Mais fechado pro marrozinho Essa aqui é a da Nina, tá vendo? Que ela é um dourado bem mais amarelado E essa aqui é a sombra da Mari Saari A sombra mais linda da Nina, que é essa aqui com fundo rosado Vou comparar com essa Dusty da Mari Saari Elas lembram assim, confundir o rosado Mas são muito diferentes Vou passar aqui agora que eu não tenho mais nem espaço no braço Elas são muito diferentes A luz vai enganar muito Mas essa da Nina, ela parece um pigmento, sabe? Ela tem um brilho rosa Puxado pro rosê, puxado pro dourado, sabe? Você consegue ver as partículas de brilho A da Mari que você consegue ver só a sombra, sabe? Você não vê uma partícula de brilho diferente Essa aqui realmente lembra muito um pigmento solto É muito, muito, muito linda essa sombra Vou mostrar melhor pra vocês Ó, tá vendo a da Nina Que ainda assim vocês não vão conseguir ver o brilho real dela Porque puxa prontas partículas de brilho rosa E essa, a da Mari Saari Que é só aquela sombra cintilante Ela com efeito mais amolhado Mas essa aqui realmente lembra muito mais um pigmento E por fim, aqui na paleta da Nina Tem essa sombra que é um prata Meio puxado pro rosto, puxado pro azul É uma sombra bem diferenciada Mas ela não tem nenhuma sombra parecida Na paleta da Mari Saari 9 Shades Pra essa sombra da Nina Lembra muito uma da paleta 12 Shades da Mari Que é essa elétrica Tá vendo que ela tem um fundo prateado Com um subtom meio roxo, meio esverdeado Então eu vou passar aqui no dedo também Pra fazer suor pra vocês E poder fazer uma comparação Aqui são as duas paletas Essa aqui é a da Nina E essa é a da Mari São realmente muito parecidas O que difere mais é porque a da Nina Ela tem um subtom mais fechado pro chumbo Um cinza mais fechado E a da Mari você consegue ver um prateado Mais fechado pro roxo Sabe? Uma sombra um pouco mais clara Do que a da Nina Essa aqui tem um subtom mais escuro E essa é um subtom mais claro Porém, esse fundinho meio arrochado A se assemelha muito Estou sem espaço nesse braço aqui, né? Mas eu vou passar agora aqui Um pra vocês e olha Essa aqui é a da Nina Ela tem um fundo mais escuro E essa é a da Mari Quando eu viro assim Ela não reflete um tom escuro Ela realmente é bem mais clara Mas são muito parecidas, né? Então vamos lá Depois de tantas comparações aí De meu braço ficar todo sujo Vou pegar as sombras Que eu acho mais parecidas As duas paletas E tentar fazer o mesmo olho A esses dois lados Desse lado aqui Eu vou fazer a da Nina Então eu vou começar Por essa sombra laranja Que foi a que eu achei Que é mais parecida Entre as duas E eu vou aplicando aqui Só nesse cantinho externo Estou aplicando com um pincel Menosinho Que é um pouco mais firme E olha Essa paleta da Nina Ela é muito, muito pigmentada Desse outro lado Eu vou pegar a sombra laranjinha Da Mari Saad E vou aplicar do mesmo jeito Pegar um pincel diferente Aplicando aqui do mesmo jeito Só estou aplicando mesmo Não estou esfumando Por enquanto Até que olhando assim no olho Eu achei que as duas São super parecidas Achei que no braço Eu senti a diferença Mas olhando assim Até que eu achei muito igual Essa laranjinha Eu vou pegar essa sombra Marrom mais clarinha Da Nina Só vou esfumando aqui Mesmo essas bordinhas Até conseguir fazer um degradê E vou trazendo aqui Um pouquinho de nada Para esse côncavo Dá só dar uma alongadinha De nada aqui nessa sombra Então aqui desse finalzinho Eu vou puxando leve Nem peguei mais sombra Só com o que ficou no pincel E eu vou aqui Subindo assim Desfumado Deixando ele mais alongadinho Agora para esse mais laranjinha Eu vou pegar essa sombra aqui Da Mari A Soft Brow Que também é um marrom Bem clarinho Ele vai ser um pouco mais difícil Porque também não tem Um pincel pequenininho Para fazer do mesmo jeito Mas vou fazendo aqui Mais ou menos O mesmo movimento Que é para esfumar Só aqui Esse finalzinho Desse laranja Essa sombra da Mari Eu não sinto que ela Pigmenta tanto No meu tom de pele Sabe ela fica uma coisa mais apagada Diferente dessa da Nina Aqui ó Você consegue ver o marronzinho Ele fica uma cor mais destacada E eu estou esfumando aqui Tentando dar uma alongadinha Mas ó Tá vendo que essa sombra Parece que dá uma apagada No laranja Vou voltar só com um pouquinho Do laranja aqui Para poder intensificar Porque essa sombra é mais fria E mais apagada E ela dá essa impressão Só com um pouquinho do laranja E vou tentar deixar O mais parecido possível Aqui dos dois lados Agora de sombra cintilante Eu vou pegar essa aqui Douradinha Essa aqui eu já não sei Se vai dar muito certo Porque é muito diferente Da paleta da Mari Então vou aplicando aqui Enquanto eu vou dar uma misturada Do outro lado Para ficar o mais parecido possível E lá da Mari Eu vou aplicar essa sombra dourada Aqui né Que é azul Não vai ficar muito legal Uma relação diferente Essa aqui realmente É bem mais amarelada Do que essa Essa sombra aqui da Nina Talvez lembra a paleta da Mari A Lenshine Que tem um douradinho Que talvez se assemelhe muito Mas como eu não queria mudar Muito a paleta Eu queria mudar essa aqui Então vou tentar fazer Um gambiarra aqui Um pãozinho de marrom Da paleta da Nina E vou tentar passar Um pouquinho aqui por cima Desse dourado Para ver se ele fica Mais parecido Com o da Mari Saad Mas assim Ela ainda brilha Mesmo passando Essa sombra por cima Ela ainda continua Brilhando mais Com um subtom Mais diferente Mas é o que temos para hoje Para fazer essa sombra inferior Eu vou pegar a sombra rosa Para comparar as duas Então vou pegar Essa aqui da Nina Aplicando Aqui nessa parte inferior Para fazer essa sombra Do lado da Mari Eu vou pegar a sombra rosa O Wine E vamos ver No olho Se elas são parecidas Gente, elas são Hiper parecidas Olha para isso Esse olho está ficando Quase idêntico Para iluminar A baixa sobrancelha Eu vou pegar Essa sombra mais clarinha Da Nina E aí vou iluminando Aqui embaixo Gente, essa sombra É tudo E vou iluminar Também aqui nesse cantinho Para iluminar desse lado Eu vou tentar pegar Esses dois tons Para deixar o mais parecido possível Eu vou misturar os dois Porque só o cristal Eu acho que ele ficaria Muito rosado Então eu estou misturando Com o Dust Para deixar um fundinho Mais douradinho Mas ainda assim É muito diferente E vocês conseguem ver Uma diferença grande Está vendo que a da Nina Ela realmente ilumina mais Inclusive fica lindo Esse tom como iluminador E já a da Mari Ela realmente você vê Que é mais uma sombra Não ilumina tanto Como essa aqui da Nina Olha o que vocês acharam Achei que ficou muito parecido Olha essa daqui A 9 shades E esse aqui É a planeta da Eudora Com a Nina E é para isso Gente, acho que só realmente A douradinha Que você consegue ver Uma diferença maior Mais das sombras opacas Assim, depois que você consegue Sumar, dar uma misturadinha Fica muito, muito, muito Igual, sério Estou socada E pronto Colei os meus cílios Apliquei um gloss Para finalizar essa make E vim aqui Para dar minhas considerações Finais sobre as bonitas paletas Primeiramente Questão de comparação Do preço A paleta da Mari Eu olhei no site Da Oceane Que é a marca da Mari Saari A paleta 9 shades Está custando 80 reais Você ainda encontra Em muitos sites Algumas promoções E é uma paleta Bem grande As sombras são Muito, muito grandes Já a paleta da Nina No site da Eudora Você está encontrando Por 109,90 Então comparado Com as sombras da Mari Essas aqui são Bem menores Então essa aqui É uma paleta bem maior Mas assim Para uso pessoal Essa aqui eu já tenho Há muito tempo E não saiu nem do canto Então assim Em caixão de tamanho Também eu não acho Que esse seja um tamanho pequeno Acho que é um tamanho bom Mas em caixão de preço Obviamente a da Nina Chega a ser um pouco mais cara No ponto relevante Para quem ainda está em dúvida Na hora de comprar Pigmentação As duas paletas São muito pigmentadas Mas o que eu sinto É que a paleta da Nina É um pouco mais macia Algumas sombras da Mari Eu sinto que são Um pouco secas Sabe? Tanto que quando eu passo Com o dedo E passo no braço Para vocês verem A sombra parece Que não sai direito Só sai quando você Vai passando com o pincel E ela vai esfarelando E vai saindo E eu acabo não gostando Tanto disso De algumas sombras Diferentes da da Nina Que é muito macia Você passa com o dedo Ou com o pincel Você sente a sombra Saindo bem Aderindo bem a pele Então nisso eu acabo Preferindo um pouco mais A paleta da Nina Como eu falei A sombra é a sombra cintilante Eu acho que é o ponto Assim mais diferente Entre as duas A paleta da Nina Tem sombras cintilantes Muito mais bonitas Apesar de serem Propostas parecidas Como eu falei Elas são mais brilhantes Tem um fundo Que lembra um glitter Que lembra um pigmento Então eu acho que dá um olho Muito mais diferente Você olhando pessoalmente Você consegue visualmente Ver a diferença entre as duas Então nesse quesito Também eu acabo preferindo A paleta da Nina Então assim Se fosse eu escolher Uma paleta hoje Pra comprar Entre as duas Eu acabaria comprando A da Nina Pelos tons cintilantes Porque pelos tons opacos Vocês viram que elas São muito parecidas O que muda é que Essa aqui A da Nina não tem Essa sombra preta Que inclusive Essa da Maria É muito pigmentada E não tem nenhuma sombra Que se assemelhe A essa rosa aqui Cintilante Pichada pro vermelho Mas as sombras no geral Eu acabei preferindo mais Assim As cintilantes As opacas Então se fosse Pra escolher uma hoje Compraria da Nina Sem dúvidas Mas e aí amigas Me conta aí O que vocês acham Nessas paletas Me conta se vocês acharam Que eu consegui fazer O olho parecido com o outro E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dessa batalha de blogueiras Conta aí Qual é a blogueira Que ganha na sua batalha Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau